Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficar até o final para ver esse bolo realizado e faço outro convite a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês, mas vamos a esse bolo, pessoal, vocês podem notar que eu não passo muito chantilly no meu bolo não, então as vezes a pessoa fala assim, como é que ela consegue, esse bolo aqui eu bati meio litro de chantilly, mas olha pessoal, eu apenas passo, então assim, quando eu utilizo bicos com abertura maior, com um M da Wilton, da Mago, que seja, da Master Beaker, e realmente a gente vai utilizar mais chantilly, tá? Então chega aproximadamente 750 até 950, um litro de chantilly por bolo, que não é o meu caso, eu estou passando um pouquinho e vou utilizar esse bico também, aqui é da Mago, mas a abertura é pequenininha também, é o 4B, e eu vou fazer um trabalho em E aqui nesse bolo, tá? na lateral, então vou mudar, vou mudar aqui, isso, acho que assim vai ficar legal, então vai ser um Ezinho aqui, ó, eu vou fazer em todo o meu bolo, ó, e assim a gente vai fazer em toda a nossa lateral, um trabalho em E. bem juntinho, ó, eu preciso fazer, ó, assim a gente já cobre a parte de trás do bolo, e deixa bem delicadinho o nosso trabalho, e assim a gente vai aqui no bolo todo. Fica um trabalho delicado, a gente pode fazer esse trabalho também, deitado também fica muito bonito, cor sim, cor não aqui, se quiser colocar dois tons de cor, mas o ideal aí é ter dois bicos, né, iguais. É, eu vi o pessoal falando assim, eu tenho bicos de várias marcas, tá? Não é só da Wilton não, tem o da Mago, Master Bic, Celebrate, gente, vimos que eu comprei sem marca, e olha como vai ficando uma graça o nosso trabalho. Continuando aqui, pessoal. Tchau. 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 E aqui a gente fecha aqui, ó, e pá, a nossa parte. E agora vamos começar a parte de cima do nosso bolo. Na parte de cima começa o combico 402 da Wilton, e vamos de babado, que o babado é show no bolo, pessoal. Número pra cima, movimento em zigue-zague. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou super fã dos babados, e muita gente também virou fã, né? Ah, que é o máximo babado no bolo, ó. Ai, fala a verdade, se não dá um charme no bolo, tá? Ah, fica show de bola aqui. Fica show, dá um show o bolo, né? E vamos continuar no nosso trabalho. E olha aqui, pessoal, aqui eu vou fazer, e olha aí, pessoal, comecei a fazer aqui rosetinhas com bico 4B da Mago. Vou fazer algumas aqui, ó. Porque o meio eu vou fazer um cruzadinho nesse bolo. Prontinho. Esse aqui eu vou fazer um cruzadinho com o bico, ó. Dá um charme aqui nesse bolo. E olha como está ficando. E agora vamos às flores. E olha aí, pessoal. E agora aqui vamos dar um charme aqui nesse bolo com as flores da Jade Bonfeita. Olha que lindas flores da Jade Bonfeita. Deixo o site pra vocês. Quem quiser dar um espiadinho no site. Maravilhosa. Os produtos excelentes. Fora a perfeição e o carinho da Jade, da Fernanda e da sua equipe. E vamos lá. Aqui será a frente do bolo e eu vou colocar as flores aqui. Olha só, pessoal, que mimo que fica. Agora, flores que não derretem no seu chantilly. E olha lá, um bolo branquinho e com as cores da Jade Confeitos. Olha o capricho até nas folhinhas. Não, é um... É algo inexplicável o capricho da Jade Confeitos. É o capricho. E se fala em carinho, né, pessoal? Porque a gente que faz bolo, a gente pensa nos detalhes. Olha, eu fiz um... Em forma de E, depois eu fiz um babadinho. Fiz uns letinhas. Então, todas que estão aí, que estão me assistindo. E vocês também, os meninos, que tem muitos, muitos que estão na arte da confeitaria. E acompanham o meu trabalho, sabem o que significa isso. Cada pitanguinha que a gente faz no bolo é uma expressão de carinho e de amor pelo nosso trabalho, né? E eu tenho certeza que todos pensam assim. E aqui, ó. Eu vou colocar uma pérola aqui no meinho. É fazer com amor. A gente sempre dá tudo certo, né? E fora que a gente faz mais feliz ainda, né? E olha aqui, vamos colocando pérolas aqui nesse bolo. É um bolo branquinho. E com as cores da Jade Confeitos. E olha aí, pessoal, que chuchu que ficou. Que formosura. E vou mostrar pra vocês como ficou o bolo finalizado. Olha o trabalho em ir aqui. Olha o nosso babadinho que show que fica. E olha as flores da Jade Confeitos. Não vai desencantar. Deixo o site pra vocês da Jade. Deixo o site também dos pratos que eu utilizo. Que é da minha querida Maria Beatriz, da Descartes, pessoal. Vou deixar tudo lançadinho pra vocês. E da bailarina também. Que é do Thiago, bailarina Confeitos. Maravilhosa. Pessoal, muito obrigada a todos que curtiram. Deixaram seu like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.